Olá pessoas, tudo bom com vocês? Hoje aqui pra falar sobre Fullmetal Alchemist Brotherhood. Sim, um novo tipo de vídeo que vou produzir aqui para o canal chamado Vale a Pena Assistir. E o primeiro escolhido foi Fullmetal Alchemist, eu fiz a votação lá no meu Twitter, eu falei que vocês descobririam e agora vocês sabem. Então fica ligado lá no meu Twitter pra você poder votar qual vai ser o próximo anime que vai fazer parte deste quadro aqui. E vamos falar de Fullmetal, esse vídeo é separado em duas partes. A primeira parte é um resumo da obra, um resumo geral, tipo uma sinopse que você lê nos sites, nos blogs, enfim, vai ser uma sinopse. E a segunda parte do vídeo é comentando por que vale a pena assistir ou por que não vale a pena assistir. Então se você quiser saber se vale ou não a pena assistir, fique até o final do vídeo. E antes de começar a falar disso, eu peço que vocês me sigam nas redes sociais, como eu disse, eu fiz a votação no Twitter, mas também estou interagindo com vocês lá pelo Instagram, então me segue no Instagram, a cada 10 mil novos seguidores vai ter um sorteio e a cada mil novos seguidores uma live aqui no YouTube respondendo as perguntas de vocês, então me segue lá. E acessa também o link da loja BuscaAnimes.com, sempre trazendo as melhores camisetas de anime com o cupom de desconto SBS. Quando eram pequenos, Edward, Alfonso e Eric perderam a sua mãe para uma doença incurável. Eles então pesquisaram sobre transmutação humana e tentaram trazer a sua mãe de volta com o poder da alquimia. Porém, essa tentativa deu errado e Edward perdeu a perna, enquanto Alfonso perdeu o corpo inteiro. E numa tentativa desesperada de trazer o seu irmão de volta à vida, ele sacrificou o seu braço direito para ligar a alma do seu irmão a uma armadura que estava ali perto. Deste dia em diante, Edward e Eric resolveu se tornar um alquimista e juntamente com o seu irmão Alfonso, que estava preso na armadura, eles começaram a pesquisar sobre a Pedra Filosofal, aquela pedra que continha o poder que poderia trazer os corpos deles de volta. Mas nem tudo é tão simples assim e os irmãos Eric vão passar por muitas aventuras e dificuldades. Olhando de primeira, Fullmetal parece ser só mais um daqueles shonens típicos, sabe? Com batalha, superação, poder da amizade e tudo mais. Só que quando você começa a assistir, você percebe que vai além disso. Uma das coisas que eu mais gosto na história de Fullmetal é mostrar o amadurecimento dos personagens, né? Comparando o Ed que a gente viu lá no começo com o Ed que aparece nos últimos episódios, cara, é uma evolução muito grande de personagem. E não só isso, cara, a forma como o Fullmetal trabalha também. Temas como, por exemplo, sacrifício, amor e família é muito interessante, cara. Então realmente é um motivo que me... Eu falei, cara, não é à toa que é considerado um dos melhores animes de todos os tempos. E muito do fato dele ser considerado um dos melhores animes de todos os tempos não está só na história, mas também no enredo. O modo como o enredo é trabalhado. Isso, cara, eu achei muito bom porque ele é bem fechado em si, não deixando brechas sem serem resolvidas. Além disso, a forma como ele trabalha o bem e o mal é muito interessante porque não existe algo totalmente bom e não existe algo totalmente mal. Em diversos momentos do anime, você vai se pegar torcendo para alguém que deveria ser considerado do mal e está fazendo uma atitude boa, enquanto alguém que é considerado do bem está fazendo uma atitude questionável. Então, esses negócios, assim, não existe o preto e o branco, existem o meio termo também, sabe? Não é tudo tão simples assim, ou é bom ou é mal, não tem o meio termo. O modo como o Fullmetal trabalha isso é bem legal. E o que mais me agrada é que, apesar do foco ser nos irmãos Zellrick, buscando a pedra filosofal para reconquistar os seus corpos, né? Para conseguir trazer os seus corpos de volta, não fica um foco somente neles, cara. Todos os personagens são bem trabalhados, cara. Personagem secundário é muito bem trabalhado. Não é à toa que o Ganancia aí é um dos meus personagens favoritos, juntamente com o Scar, cara. Então, eu acho muito legal isso, o modo como a autora conseguiu trabalhar os personagens secundários, como ela conseguiu dar profundidade e relevância para personagens secundários e colocar eles na trama ali de um modo que eles se tornam relevantes, mesmo sendo irrelevantes. Eu acho isso muito legal. Tipo, o personagem aparece e você não dá a mínima para ele, sabe? Tipo, ah, esse é um bosta, pô, nem gosto dele. E quando você percebe, você está torcendo por ele, até você meio que fica triste quando ele morre, cara. Isso é muito da hora. Além disso, muitos desses personagens soltam frases que são deveras marcantes. E uma das minhas preferidas, até anotei aqui, é o seguinte, ó. Não se pode aprender nada de uma lição que não vem acompanhada da dor, já que não se pode conseguir nada sem um sacrifício. Mas, quando se aguenta essa dor e a supera, as pessoas conseguem um coração que não perde para nada. Sim, um coração como o aço. E essa frase, cara, é uma frase que eu levo ela para a vida, porque, realmente, ela é muito boa. A alquimia é uma ciência de compreensão, decomposição e recomposição da matéria. Contudo, não é uma técnica onipotente, pois não é possível criar algo do nada. Se você deseja obter alguma coisa, é preciso pagar um preço. E este é o fundamento da alquimia, a chamada troca equivalente. E essa é a frase que guia todo o enredo de Fullmetal. Eu acho demais, porque, assim, não acontece o que a gente costuma ver muito nos Shonen, sabe? Tira um pouco daquele negócio de... Ai, o personagem tirou o poder do Brioche para fazer isso aí, isso ganhou por causa do protagonismo. Esse personagem não tinha a conversão de ganhar, ganhou por causa do protagonismo, porque ele é o protagonista. Não tem mais isso em Fullmetal, cara, porque, realmente, a troca equivalente deixa explícito por que ele ganhou, por que ele perdeu. E eu acho isso muito legal, porque não tem aqueles personagens overpowered, e blá, blá, blá. E é um bagulho tão da hora, que você meio que pensa, cara, se realmente a gente pudesse aprender alquimia do jeito que é ensinado lá, eu poderia estar vivendo uma aventura assim, cara. Então é muito legal isso. Eu não sei vocês, mas, tipo assim, eu fico imaginando, sabe? Se eu conseguisse manjar ali dos Paranauê de fazer as alquimias, mano, eu ia trabalhar com construção de casa, tá ligado? Tipo, compro os material, põe os material um do lado do outro, e faz assim, ó, construiu uma casa. Cara, ia ser demais, velho. Imagina, ó, vou levantar as casas bonitona aí, pá. Nossa, desmataram a floresta. Opa, pega o seguinte, pega umas madeiras aí, pega os palitos de fósforo, põe tudo aqui, ó. Pufu, levantei uma floresta. Uou, ia ser muito da hora, cara. É, realmente, é, reconstrução de casas e reconstrução ambiental. Seriam as minhas profissões se eu fosse um alquimista. E como é uma obra shonen, é óbvio que teremos batalhas. Só que as batalhas são diferentes de todas as outras obras shonens que eu já vi, cara. Apesar de muitas batalhas acontecerem entre os alquimistas, o foco não é isso. Tipo, por exemplo, One Piece tem a luta de poderes, é só luta de poderes. Naruto, os caras cospe fogo, puf, é só fogo. Hunter, Hunter, mete um nem lá. Bleach, ah, vem os rola, porra toda. Aqui não, cara. Aqui, apesar de ter alquimia, muito dessas brigas são mais brigas psicológicas. São brigas, tipo, de porrada mesmo, sem usar o poder. E eu achei isso muito da hora, porque não é só o poder que ganha uma batalha. Eu sempre falo isso nos vídeos. Poder é essencial, porém, inteligência e estratégia é mais essencial ainda. E a gente consegue ver isso aqui, cara. Você pegar um personagem fraco, conseguir vencer o vilão mais forte usando a estratégia, cara. Eu acho isso demais. É o tipo de batalha que eu adoro ver. E em Fullmetal a gente tem muito disso. Apesar de ser um anime, Fullmetal trabalha questões que deveriam ser debatidas muito no mundo real, cara. A primeira delas que eu anotei aqui, né, é o egoísmo humano. Esse egoísmo humano é expressado em Fullmetal não de forma ruim, mas de duas formas. Existe uma dualidade do egoísmo. Existe o egoísmo ruim, onde as pessoas sofrem, as pessoas morrem, as pessoas passam por muitas dificuldades. E existe o egoísmo que também pode ser chamado de ambição. Aquele egoísmo tipo, eu quero estar no poder porque só eu posso salvar as pessoas. Eu sou a salvação das pessoas. Então tem essa dualidade que eu acho muito legal. Outro tema também é estratégias políticas, cara. Porque em Fullmetal tem muito disso estratégia política. Mostrando como, por exemplo, os vilões podem tomar o poder pagando de bonzinhos, sabe. Usando estratégias pra conseguir controlar a população. Isso também tem muito em Fullmetal, eu acho isso muito legal. E também estratégias pra derrubar esses caras do poder e assumir o lugar deles pra poder salvar a população. Então é muito legal essa trama política que existe em Fullmetal. Eu acho que vale muito a pena você assistir, cara. Eu gosto bastante de Fullmetal. É um dos meus animes favoritos. E com certeza vai ser o seu também se você assistir. E se você já assistiu, comenta aí o que você acha. O que você gosta, o que você não gosta. E quem é o seu personagem favorito. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo no coração e tchau. Um beijo no coração e tchau.